Olá, hoje é o seu dia, hein? Nascido no dia 2. Muito bem, vamos falar então como são essas pessoas maravilhosas, agregadoras, super empáticas, colaborativas, que nasceram no dia 2 de qualquer mês, né? Bom, eu já falei quase tudo, mas eu posso dizer o seguinte, quem nasce no dia 2 tem um grande prazer, uma grande satisfação na vida, que é ver o outro feliz, aquela pessoa com quem elas convivem, não é mesmo? Então, assim, são pessoas que se doam muito, assim, ela tá conversando, mas ela tá sempre preocupada com o que o outro tá sentindo, o que o outro tá achando, sabe? O bem-estar da outra pessoa é super importante pro nascido no dia 2. E são pessoas que têm uma particularidade, não é? Elas não gostam muito de fazer linha de frente, assim, elas preferem ficar, às vezes, numa posição de bastidores, mas isso não impede que elas sejam extremamente importantes numa organização, num ambiente de trabalho, porque elas são pessoas muito agregadoras, né? Isso é muito bacana. O que deixa o 2 mais feliz é um clima de paz, de harmonia. Então, tá aí, né? Se você tem um amigo, assim, super sensível, diplomático, que nasceu no dia 2, Poxa, que bacana que é ter um amigo nascido no dia 2, então marca seu amigo agora, passe esse vídeo pra ele, dá parabéns pra ele com esse vídeo, se o aniversário dele for exatamente hoje, tá? Porque esse vídeo vale pros nascidos no dia 2 de qualquer mês, tá bom? Eu sou a Vanice Bonavigo e eu volto amanhã falando do dia 3.